Mano do céu, olha o que aconteceu aqui na minha mão, velho do céu, o que será que é isso? Muito nojento, né? Muito nojento mesmo, tá ligado? Mas, vamos lá, né? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seu louco na cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? E hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem com as minhas vizinhas. Isso mesmo! Galera, vocês gostaram muito de ver eu trolando as vizinhas aqui no canal. E eu pensei aqui comigo, né, mano? Eu não posso parar, não posso dar uma trégua pra elas, né, mano? Essas vizinhas... É engraçado eu trollar elas. A última vez a gente trollou elas colocando uma placa de buzine pra ver peitos no carro delas. E, mano, foi um regaço na hora que saiu na rua. Tipo, todo mundo buzinou. E eu não parei por aqui, né, mano? Hoje eu pedi uma ajuda de uma maquiadora profissional em que sabe fazer esse tipo de coisa aqui. Vocês estão vendo, né, mano? Que paradinha nojenta, né? Vamos ser sincero. Olha aquilo ali, velho. Que parada norenta, galera. Que parada norenta. Isso daqui é um negócio que acontece quando você é picado por um mosquito bem cabuloso que tem lá na Ásia, se eu não me engano. Não é lá na Ásia. Ásia é lá perto do Japão, perto daquele lugar. É, né? É. Lá perto daquele lugar. E, mano, quando esse inseto te pica, velho, ele te infecciona de um jeito que começa a subir esses bichos daqui de dentro. Você começa a ficar assim, ó. Você tá com o pé na cova, meu amigo. Você já tá, tipo, morrendo, sabe? E ela fez essa maquiagem aqui pra mim. E nesse momento aqui, agora, eu tô esperando as vizinhas virem aqui em casa. Porque eu chamei elas pra participar de um outro vídeo meu. Eu chamei elas pra participar de um vídeo onde a gente vai completar as músicas de funk. Só que elas não esperam, mano, que eu vou receber elas falando que eu tô com isso aqui no braço. Eu vou falar assim que eu não sei se dá pra gravar hoje porque aconteceu uma coisa. E, tipo, eu quero muito ver a reação delas, mano, na hora que vê que minha mão tá desse jeito, né? Tipo, com certeza elas vão ficar assustadas. Então, ó, se vocês gostaram da ideia de trollar as vizinhas, já deixa o like nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais trollagens igual essa. Então, conto com a ajudinha de vocês. Vamos descer lá pra baixo. Assim que a primeira vizinha chegar aqui em casa, a gente vai entrar na reação. E vamos ver qual que vai ser a reação dela, mano, com isso aqui. Meu Deus do céu. Bora lá. Partiu pra mais uma trollagem. Vem comigo. Rapaziada, a vizinha acabou de chegar. A Stephanie e a Manu. Eu vou pegar ela com isso aqui, velho. Vamos ver qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Pra que ela ver que eu tô desse jeito aqui com a mão. Vamos ver o que que ela vai ver. Ei, faço desculpa aí, demorou abrir. Olha, tá com essa cara. Faço aqui. O seu negócio, meu. O que aconteceu? Eu queria até te mostrar, tipo, falar com você, sabe? Não sei se vai dar pra nós gravar hoje, não. Por que, você não deixa preocupado com esse jeito? Porque aconteceu o negócio, eu tava mexendo no mato ali, e o bicho mordeu, eu sabe? Mas quando isso ontem? Foi essa noite. Ah. Aí, nossa, minha mão tá acabada. Não sei nem se eu quero te mostrar. Agora você tá nem pra gravar? Então, não sei. Eu tô com medo, minha mão caiu. Minha mão tá fria. Ai, exagera, mãe. É só ir no médico, ou passar na farmácia, passar um negocinho. Não, mas olha aqui, meu. Olha o que aconteceu. Nossa, mas o que é isso? Eu não sei, velho. E você não foi no hospital pra ver isso? Eu não consegui nem chegar perto. Eu tô com medo. Ai, mãe, você não foi nem... Saiu esses bichos aqui, ó. Olha os bichos. Param, mas é gasto perto. Espreme aqui minha mão que você vê. Não, não, Deus me livre. Saiu um pulso. Não, não, não. Aperta meu pulso. Não consigo. Não pulso, aperta meu pulso. Não consigo nem apertar. É um bicho isso aí, mãe. Você tem que ir no hospital. Não sei, meu. Eu quero pegar o que eu vou te dar. Michael, por de Deus. Nossa, não consigo. Eu vou pegar um aqui pra você ver. Michael, mas não tá doendo isso aí? Tá, parece que não. Nossa, não, tá horrível. Vamos no hospital, pelo amor de Deus. Olha, é um bicho. Olha o que eu vou te dar. Vou pegar um aqui pra você ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá louco? Meu, não vai perder minha mão? Não acha? Nossa, mas tá doendo? Você tá tranquilo desse jeito? Não, não. Tá louco? Sei lá, eu tô dando dinheiro nela pra eu perder. Não, não tá frio. Pelo amor de Deus. Você tá me zoando, não é? Mas isso aqui é. Olha aí. Mostrei pro pessoal. Eu falei pro pessoal que você ia ficar chateada, sabe? Nossa, mas você tem que ver isso? É, então. Nossa, olha o jeito que tá. O que você acha? O que você acha? Eu tô pro hospital agora, mas não tira essa mão de perto de mim. Tá lá? Lógico que eu levo. Vamos lá, então. Vamos. Nossa, eu vou perder minha mão. Nossa, mas tá tranquilo desse jeito? Tem bicho dando a sua mão? Nossa, leve então, viu? Tá frio, viu? Nossa senhora. Ai, ai, ai. Olha isso, velho. Ai, que do céu. Eu não consigo nem chegar perto desse negócio. Olha isso, né? Mas espere esse bicho. Vou pegar um bicho dele. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ai, ele se mexe? Ai, amor. Vai, cara. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Você não quer enfaixar essa mão pra gente ir? Que jeito, velho? Vai, vai espremendo esse bicho. Não, mas não precisa mostrar perto de mim isso daí. Não quer pegar um não? Não, tá louco? Só precisa sentir o jeito que é. Por que você tá pegando? Mike, para com isso. Ai. Põe um negócio em volta. É brincadeira isso aqui, é de mentira. Nossa, você acha engraçado? Vai que não é de mentira mesmo. É de brincadeira. Vai lá. Eu não sei porque eu caio nisso ainda, gente. Nossa, mas tá bem de verdade, né? Ai, ai. Nossa, mas o que é isso? É maquiagem. Nossa, Mike, eu não tô acreditando nisso. O quê? Eu tô nervosa de verdade. Aí, ó. Eu tô apontando o meu tipo de hospital. Nossa, o negócio é o seguinte. A Stephanie tá vindo aí. A Jessica tá vindo. Isso aqui é uma tela do coração. Eu vou falar pra elas que não dá, sabe? Tá feita aí. Você será que elas vão falar? Eu acho que elas vão ficar com medo também. Mas é o seguinte, então, rapaziada. Vou esperar o restante das vizinhas chegar aí. A gente tá bom. A gente vai entrar em ação aqui com a minha mão. Tadinha, ficou desesperada, rapaziada. Nossa, eu já queria levar pro hospital. Oi, mano. Deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Vamos esperar o restante delas chegar. Pegamos uma aqui no pulo. Tadinha. É chegar aqui em casa da trola, né? Você me lava no coração. E esperamos um pouquinho que já elas estão chegando. E a gente vai trolar elas com essa mão minha aqui que tá caindo aos pedaços, tá ligado? Bora lá lá. Rapaziada, a Stephanie acabou de chegar e eu vou lá atender ela. Vamos ver o que ela vai falar. Ela vai falar. Isso aqui. Eu vou falar a mesma coisa que você. Eu tô até batendo na porta ali, ó. Porque eu já abri o portão. E vamos lá. Vem cá. Nossa, meu. Nossa, Stephanie, desculpa. Demorava pra ver. É que eu tava no banheiro ali, aconteceu um negócio. Eita. Tá tudo bem? Não tá muito não, Stephanie. Aconteceu um negócio aí. Eu tava no meio do mato aí. Ela jogando amigo pra fazer um negócio. E o bicho mordeu minha mão. Mordeu sua mão? Mordeu minha mão. Nossa, acabou comigo, velho. Tá acontecendo um negócio aqui que eu nunca vi na vida, sabe? Mas tá feio? Não, tá muito feio, meu. Tá doendo? Você já foi no médico? Já foi no médico? Nossa, eu já fiz uma consulta online ali, sabe? Tinha alguém tá... Um bicho mortal, assim, que 99% das pessoas que acontece isso, perde a mão e o pirulim. Ah! É. Que bicho que é esse? Não sei. Eu sei que é um bicho que tem uma lava, assim, que corre pelo corpo inteiro. Lava? É. Eu vou te mostrar. É que tem os bichos no mato? Tá muito forte. Não, então. Tá muito. Mas deixa eu ver. É que... Ai, que isso? Então, Bel, o que aconteceu? Nossa, que nervoso. Parece... Que isso? Tem lava aí no meio? Ai. Ai, que horror, você tem que ir no médico. Ai, que jeito que o médico vai fazer, ó. Ai, não sei isso. Ó, já tirei um monte desses bichinhos daqui, ó. E eles voltam, quer ver? Eu vou pegar um aqui pra você ver. Não, pelo amor de Deus, não mexe, não. Eu tenho nervoso, Mike. Nossa, eu vou pegar um só. Não, pelo amor de Deus, não toca, não. Nossa, eles não param aqui. Ai, que nervoso. Não, Mike, quer que você veja aqui, ó. Não, não. Não. Olha aqui. Não, não. Não, Mike, para. Não, não. Você tem nojo do quê? Não é nojo. Por que você tem nojo? É muito esquisito isso daí. Mas você passa pra mim. Hã? Não sei. Tá muito estranho. Tem? Não, por favor, não encosta em mim, não. Meu, eu sei o que eu faço. Acho que, tipo, eu vou embora, velho. Eu acho que você tá aqui no médico. Vou embora do Brasil, entendeu? Porque esse aqui eu vou... Vou ser um motivo de doença aqui pro Brasil. Sou o próximo coronavírus do Brasil aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A Stephanie também falou. A Stephanie pegou uma lavinha. Ela viu como que é. Você pegou? Pegou? Pega uma. Pega uma. Pega uma aqui pra você ver, ó. Pega uma aqui pra você ver. Ó, vou pegar aqui pra você ver. Deixa eu dar uma na mão, tá? Ai, que nervoso, não. Não, certeza? Não. Não? Ai, já tá pegando até um pouquinho. Amiga, tá bom. Você não quer pegar, não? Ai, eu pego uma. Tá? Tá pra tu carinho de ver. Ai, ó. Amiga, não é tão ruim assim. Como assim, gente? Mas eu acho que tem que ir pro médico ainda assim. Não tá doendo pra você ficar cutucando? Claro que tá doendo. Olha aqui, tá roxo igual. Então. E você fica... Ai, que... Nossa, eu já até sei o que eu vou fazer aqui. Trollagem. Por isso que eu vou dar uma mão. Nossa, ela é nojenta, hein, mano. Nossa, mas é muito feio. Olha isso. É, ela se quer perfeita lá. Ela não... Sei lá como que chama essa técnica, Silvio. Eu sei que ela é milenar e ela funciona, viu? Porque vocês, você ficou em choque. Não. Nossa. Agora... Tô nervosa. Você falou que a Jéssica ia vir hoje. A Jéssica vai vir também. Nossa, ela vai ficar em choque também. Então, nós vamos esperar a Jéssica chegar. A outra tá em choque ali ainda, tadinha. Até... Eu acabei de esperar meu enchoque. Não precisa ficar apavorado, gente. Isso aqui é um... Tipo uma maquiagem, tá ligado? Vamos esperar a Jéssica chegar. Vocês ficam aqui comigo, aqui na sala mesmo. E na hora que ela chegar, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou falar na porta, vou abrir. Vou falar que as coisas não estão bem. E vocês fazem uma cara assim de que morreu alguém. Uma cara que morreu alguém. Senão ela não vai acreditar. Tem que ser da atenção. Ela fez duas aqui, né? Então, vamos esperar a Jéssica chegar. Pra gente concluir essa trolagem. Vamos ver qual vai ser a reação da terceira vizinha aí que tá chegando aqui em casa. Bora esperar ela. E vai deixando like no vídeo aí, beleza? Bora. Gente, a Jéssica acabou de chegar. E agora é a hora da gente pegar a entração. Espera aqui que eu vou trazer ela pra cá. Pra gente ver a cara dela junto, tá? Vamos lá, vira. Oi! Oi! Ah, desculpa, demoro pra atender, hein, meu? Mas você tá? Posso entrar? Pode entrar, pode entrar. As meninas tá ali, ó. Estão ali já? Não, é que nós são um negócio, tipo, muito foda, sabe? Acendeu? Nossa, esse é um negócio ruim. Você tá bem, gente? Não tô, não. Eu tô de melhor. O que aconteceu, gente? Né? Esse meio que tá feio, hein? Uhum. O que você fez? O que você fez? Não sei se eu mostro pra ela, sabe? Eu acho que não vai dar pra gravar hoje, não. Porque aconteceu um bagulho daí, né? Tava ajudando a Stephanie ali embaixo ali, fazendo negócio ontem. E o bicho mordeu eu, sabe? Ah, gente, bicho? É de uma pequena, bicho, vai gravar mais. É, tá, tá, tá. Mas é um bicho, é um bicho assim, virar um bicho bacteriano, não sei se marciano, extraterriano, porque olha o que aconteceu com a minha mão. Ai, que nojo. Sério, olha aqui. Meu. Olha a minha mão, o jeito que tá. É verdadeira pra caramba. Meu, você não tem noção, velho. A gente falou pra ele vir pro hospital, ele não quer fazer nada, não quer ir no médico. Ai, meu, sério, tá, eu tô de larga, não. Olha a gente tá. Deixa eu pegar um. Ai, não, que nojo. Deixa eu pegar um. Não, não mexe. Vamos no hospital, sério. Tá, mas espremio aqui pra você ver. Não, não espremio aqui pra você ver. Não, não espremio aqui pra você ver como que tá. Não, não espremio aqui pra você ver como que tá. Não, não espremio aqui pra você ver. Tem medo? Nossa, tá com a gente. Mesa não tem, porque não vai pular aqui. É brincadeira, é brincadeira, você não é de verdade, não. Jura? É, era só pra ver sua cara mesmo. Não é que é verdade isso, gente? Não, era de brincadeira. É de comer. Não, você pode cantar. Não, você pode cantar, não é de comer, não é de comer isso aqui. Não é que pegamos as três aqui mesmo, as três caiu, velho. Tem sabor isso? Deixa eu ver. Só se deve ter sabor de... Deve ter sabor de lava, só se for. Eu sei que, mano, as três aqui caiu, velho. As três ficou assustada. Então, ó, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que eu devo tentar fazer algo parecido assim, sabe? Um outro tipo de problema, não sei, um corte, um ferimento, uma batida, um tiro. Um tiro, legal, um tiro. E, de repente, trollar minha mãe, tá ligado? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Vou estar de olho nos comentários de vocês. Se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram. Segue elas aqui também. Tá aparecendo na cabecinha aqui de cada uma. E, bom, gente, o negócio é o seguinte. Vou encerrando por aqui. Logo, logo. Eu tô de volta. Então, fica ligado. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E aí, fui!